Bora galera, estamos por cá A gente não tá fazendo o show hoje pro público O show hoje é pra gente mesmo, né? Estamos aqui Estamos aqui pegados Deixa eu falar de CH Senão depois ele fica querendo Você grava todo mundo, não me grava o que é que você tem contra mim Deixa eu gravar o frango também Não grava mais Galera, estamos aqui atualizando o repertório Tem que vir pro estudo porque na estrada não tá dando certo Na estrada sempre tem previsto E a gente decidiu hoje vir aqui ensaiar Colocar algumas músicas novas Pra dia 1º a gente vai estar em Pau Pau dos Ferros e Apodi Dia 2 vamos estar em Natal Alô galera de Natal Vamos estar aí em Natal chegando com tudo Repertório atualizado Espero poder contar com a galera aí, viu? Vamos Pau dos Ferros e Apodi E tem momentos que o fim nem passa na cabeça Até que pelo dia, esse dia chega Chega a chamar pelo mal que chamou de amor E a boca é que falou de ano, falou que acabou E o nosso prazer foi feito esse pedido Tão rindo Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que andou bebendo Apesar de não valer o álcool que andou bebendo Mesmo que você que o foda se esqueça e semelou A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Olha meu Deus